Boa tarde turma, hoje nós vamos fazer a nossa revisão do capítulo 5 do capítulo 6 do nosso livro. Esta revisão é para a prova, então vocês podem também visitar os vídeos anteriores para fazer uma boa prova. Revisão para a prova, como eu já disse, no capítulo 5, que está na página 49, que começa o capítulo 5, está falando sobre a contação de histórias, a arte de contar histórias. Então, a contação de histórias é uma atividade mais antiga, mais antigas. Surgiu há milhões de anos. Nesta época, era em torno da fogueira que as pessoas se reuniram para compartilhar os saberes, as descobertas, as aventuras, as leituras de mundo com entusiasmo da imaginação popular. Surgiram contador de histórias. Então, sua voz, gestos, entonação e musicalidade agusam a imaginação humana, dão um brilho no mundo interior de quem ouve a literatura oral ou a literatura escrita. O que isso quer dizer? que nós desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa criatividade, o nosso vocabulário, ouvindo histórias. É importante ressaltar que, ao contar uma história real ou imaginária, dá-se a oportunidade de conhecer as lendas, histórias, fábulas, contos e fatos de uma determinada região. Portanto, a contação de histórias mostra-se como uma rica oportunidade para a disseminação de informações que contribuem para o desenvolvimento cognitivo, estimulando a criatividade e a habilidade de interpretação. Então, a contação de histórias é muito importante. Já informei a vocês que esse conteúdo está na nossa prova. Então, vocês também vão estudar pelo livro e poderão assistir os vídeos anteriores. Por uma arte de contar histórias. Esse assunto está na página 54 do nosso livro. Como é importante, na formação de qualquer criança, ouvir muitas histórias. Escutar histórias é o início da aprendizagem para o ser um leitor. E ser leitor é ter todo o caminho de descobertas e de compreensão do mundo absolutamente infinito. Ler histórias para a criança é suscitar o imaginário. É ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas e encontrar muitas ideias para solucionar questões para solucionar questões. O significado de ouvir histórias é tão amplo. É uma possibilidade de descobrir um mundo imenso de sentimentos como amor, tristeza, raiva, irritação, felicidade, alegria, contentamento e tantas outras mais. É viver profundamente isso tudo o que as ouvem ou as lêem. Com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas faz brotar. Além disso, as histórias estimulam o desenvolvimento de funções cognitivas importantes para o pensamento. Tais como a comparação entre as figuras e o texto lido ou narrado, o pensamento hipotético, o raciocínio lógico, o pensamento divergente ou convergente, as relações espaciais e temporais. Toda a história tem começo, meio e fim. Agora nós vamos viver o real e o imaginário. Viver o real e o imaginário. Através de uma peça de teatro, como o nosso livro explora muito bem, o Cão de Plumas de Débora Couto, que está na página 61, capítulo 6. E isso é viver o real e o imaginário. É só vocês visitarem a aula vídeo desse capítulo, que vocês vão ver como foi, o cenário foi amplamente dividido entre vídeo e cenas da peça. Isso é viver o real e o imaginário. Cão de Plumas é um poema do nosso amigo, do nosso amigo João Cabral de Melo Neto, publicado em 1950. Esse livro é do modernismo, da segunda, da terceira fase, da segunda fase do modernismo, se eu não me engano. Segunda ou terceira fase do modernismo. E a Débora fez uma peça com este conto. Então, a dança permite que exercitemos formas diferentes de nos movimentarmos e nos expressarmos e explorarmos diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos. Que acontecimentos são esses? O figurino, os adereços, cenário, iluminação e sonoplastia. Mas também contextualiza formas de comunicação, entretenimento e arte, buscando estimular o pensamento crítico e analítico e que mistura linguagens artísticas. É o exemplo que vocês podem assistir de novo na nossa aula e vídeo sobre o capítulo 6, que vocês vão ver todas as ilustrações voltadas para essa peça, o Cão de Plumas, que Débora Coker fez na Companhia de Dança. Ela é da Companhia de Dança, com poesia ao ser baseado no poema homônimo do poeta diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto. O poema narra a pobreza e o descaso da sociedade existente no percurso do rio Capibaribe, que corta o estado de Pernambuco. É muito importante vocês voltarem lá na nossa aula. Agora eu só estou fazendo um resumo para a prova. Cinema, diversão e arte. Esse assunto também está no nosso capítulo 6, na página 64. Cinema consegue unir o real e o imaginário, quando nos conta histórias de forma lúdica. Especial, ora utilizando alegria e amor, ora utilizando drama e pavor. A tela do cinema consegue despertar emoções em que está lhe assistindo, pois cria um espaço quase mágico, que nos transporta da realidade para o universo do filme. O cinema foi criado no final do século XIX, na França. A técnica desse fazer filmes consistia em projetar várias fotografias chamadas fotogramas. E é isso, meus amores. Tudo esse conteúdo está no nosso livro. Toda dúvida vocês podem voltar também no vídeo, aula do dia 14 do 8 e dia 28 do 8. Essa é a nossa matéria da nossa prova. Um bom estudo e daqui a pouco nós voltamos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.